Oiê pessoal, eu sou a Paula e se você quer item grátis e fácil de pegar no Roblox Já se inscreva no canal, deixa o seu like aqui no vídeo Me ajuda a bater as metas do canal, se torne um membro, gente, aqui do canal Pra você não perder nada Esse item, pessoal, vai ser um limited com 25 mil cópias Eu vou experimentar ele com vocês É um item de ombro A gente vai ficar assim pra conseguir, gente, esse item é rápido e fácil É aqui no jogo do Walmart, lembrando, pessoal, pra conseguir entrar nesse jogo, a sua conta tem que ser maior de 13, tá? Como que nós vamos ganhar esse item? Esse item, pessoal, é aqui por meta de like, tá? Então, se você não deixou o seu like, você entra no jogo e vem aqui e deixa o like A meta, gente, é 97 mil K de likes Então, quase, gente Então, já corre pra cá Aqui no jogo, pessoal, a gente vai spawnar aqui E a placa do item fica aqui, ó Porque é só entrar aqui e reivindicar Tem uma galera, gente, aqui já esperando, ó Tá quase Então, fica ligadinho pra você não perder nada Boa sorte pra vocês e até o próximo vídeo